Aí meus amigos, um grande abraço, dando continuidade aqui ao nosso bonsai de acerola que a gente está começando aqui a fazer nossas atividades eu fiz a aramação só de um dos lados que é o lado que provavelmente no futuro, e aí eu estou falando de futuro de uns dois anos esse galho vai sair, vai ficar apenas esse galho daqui mas esse galho vai sair, eu vou tentar fazer uma oporquinha aqui no futuro certo? E aí quando eu fizer essa oporquinha, eu gostaria de ter já tudo pronto já que esse galho aqui tem, ele seria reto assim, mas ele começa e faz toda uma sinuose que é dele mesmo, natural aqui essa aqui é natural dele, eu não mexi em nada não fiz nenhuma aramação enquanto ele estava no chão para quem acompanhou os vídeos anteriores aí, viu da onde eu tirei, da onde eu coloquei esse pé de acerola então eu usei aqui, essa parte aqui como um galho principal, o galho primário, o primeiro galho então ele tem que engordar, esse daqui como um galho de fundo e esse daqui como um galho secundário digamos que se a árvore terminasse aqui, a acerola terminasse aqui a gente teria esses três, essa formação aqui primário, galho de fundo e esse daqui o secundário a ideia é que cada galho desse seja mais grosso do que o seguinte essa é a ideia principal, né? se a gente consegue, a gente vai podando cada vez mais curto para esse daqui ir engordando mas esse é o caso para outro vídeo lembrando que a gente está aqui dizendo o que a gente está fazendo a intenção aqui, pelo menos por enquanto não é ensinar ninguém já que a gente ainda está aprendendo também inclusive se tiver alguma coisa de errado no que a gente está fazendo aqui deixa aí nos comentários para poder a gente também ir consertando por aqui curte o vídeo, compartilha segue o canal para tudo dar certo então esses galhos aqui eram um pouco mais longos mas muito desordenado como primário eu até tentei colocar ele um pouco mais para baixo aqui eu vou tentar novamente tentar ele um pouco mais para baixo mas daqui eu consegui esses três galhos aonde eu vou crescer para cá então eu vou formar um pedaço de copa para cá um pedaço de copa para cá vindo nessa direção e outro pedaço para cá e esse para cá nem era tão necessário eu poderia ou cortar aqui e tirar esse daqui ou cortar esse daqui do meio e fazer com que esses dois viessem um pouco mais para frente mas eu vou explicar já já porque eu coloquei esse daqui para o lado de cá então eu tenho esses dois galhos para preencher essa parte primária da copa e esse daqui vai crescer e a gente vai podar várias vezes porque como a gente vê aqui do lado de cá tem galhos um pouco maiores já tem aí quase 20 centímetros e aqui a gente tem um pouco menos então a gente vai ele vai crescer a gente vai podar vai crescer a gente vai podar crescer a gente vai podar até ele chegar mais ou menos aqui para poder fazer a conicidade aqui certo? então esses dois aqui vão formar a copa aqui na frente esse aqui eu trouxe ele um pouco mais para trás para ele preencher esse vazio que vai ficar aqui vou explicar para vocês já já porquê aqui a gente tem um galho de fundo esse galho de fundo que é similar ao que eu falei aqui daqui da frente eu não precisaria ter esse galho aqui então eu teria só apenas esse galho e duas bifurcações deixa eu girar aqui essas duas bifurcações então eu traria ele um pouco mais para cá para ele ficar aqui e aí aqui já funciona dessa forma a gente pega o galho ele bifurcou eu estou colocando ele um pouco mais para cá para também junto com isso daqui fazer esse preenchimento daqui e aqui realmente um galho que está praticamente de fundo mesmo então eu tenho lá o primário e tenho aqui o galho de fundo então lá seria uma parte da frente que a gente enxergaria e aqui seria o fundo do bonsai para a pessoa que vier para aqui conseguir ver essa curva natural que a árvore está fazendo aqui e ver o preenchimento aqui e ver o preenchimento do outro lado aqui no galho secundário é que eu tive um problema esse galho está longo eu poderia ter podado ele aqui mas eu não vou podar ele aqui e aí eu estou aproveitando toda a extensão que ele tem aqui estava bonito estava bom um galho bonitinho então aqui ele bifurcou para lá eu estou preenchendo aquele lado de lá que não tem nada aqui mais uma parte para frente que no futuro esse daqui primário tem que estar maior do que esse daqui então como isso não vai acontecer eu estou deixando esse galho aqui para a planta ter que mandar seiva até aqui e obrigatoriamente esse caule aqui engrossar mais certo? essa é a intenção de eu ter deixado aqui porque quando isso aqui chegar e tiver o tamanho que eu quero eu venho aqui e puff um pouco antes então digamos que esse galho aqui vai chegar até aqui ah gostei dessa distância aqui aí eu chego no de cima e puff porque o galho de cima em teoria sempre tem que estar menor do que o de baixo para poder fazer a tal da conicidade que é tão buscado aí no bonsai mas eu estou deixando para poder obrigatoriamente a planta ter que gerar seiva para mandar até cá em cima e alimentar essa pontinha de galho aqui ok? então eu tenho um preenchimento para lá e tenho um preenchimento para cá esses dois aqui eu estou apontando para cima porque já é a indicação daqui do corte ok? que pode no futuro nem precisar cortar devido a a folhagem que fica até aqui isso aqui vai demorar um pouco vou ter que ir podando podando para ele ir engrossando 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 e chegando até aqui então eu fiz uma curvatura para cima aqui eu fiz uma curvatura meio que lateral e para cima lá na ponta e aí eu tenho esse problema aqui que eu falei no início esse problema é o que? quando eu fui essa parte aqui seria a bifurcação que iria preencher toda essa área aqui e quando eu estava aramando isso daqui você vê que nem está aramado deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um pouco mais mais nítido para vocês verem não sei se eu vou conseguir aqui quando eu estava aramando ele quebrou certo? ele quebrou e aí eu tirei eu vou colocar uma cola vou botar uma um curativo aqui vamos dizer assim para ver se ele fica se ele apodrecer eu tenho esse galho daqui de baixo para cá e esse daqui para cá para poder fazer esse preenchimento aqui que eu iria perder se esse galho aqui morrer se eu tiver que podar esse galho aqui certo? se tiver que podar não tem problema a gente poda aqui logo aqui e espera crescer certo? então por isso que eu deixei esse de baixo para preencher esse lado aqui e por isso que eu deixei esse aqui mais tortinho para cá se por acaso esse aqui fizer uma copa aqui eu posso já que esse aqui está torto eu posso podar aqui e continuar com ele para lá e o exemplo segue para esse daqui né? eu posso cortar aqui vou fazer para lá se esse daqui realmente continuar vigoroso ele vai formar a copa aqui eu talvez não tenha necessidade dessa copa fechando aqui embaixo então eu posso deixar ou eu posso tirar dependendo do futuro então eu tenho primário de fundo e secundário e aqui eu continuo com primário de fundo e um secundário para cá então já tem um primário aqui na mesma posição que seria o galho de fundo lá de baixo com três ramificações essa daqui também para ajudar isso aqui então se essa daqui não pegar realmente morrer eu tenho mais um estágio aqui que ficaria esse daqui de baixo esse daqui e esse daqui preenchendo esse lado daqui aí eu tenho esse pedaço aqui que vai vir para cá e esse pedaço que vai preencher essa parte daqui aqui o galho de fundo daqui ficou para meio que esse aqui é o secundário do de baixo esse aqui seria o galho de fundo agora também fiz uma entortada nele aqui coloquei para cima e apontando para lá já imaginando o futuro e o último galho secundário da segunda fase digamos aqui vindo para cá esse secundário está longo também para mandar a seiva para cá para a gente poder também ter mais uma força para engrossar esse galho aqui certo necessidade da planta sentir coloquei num vaso fundo bastante substrato bastante matéria aqui orgânica para um NPK interessante com a cama de frango certo terra que não vai compactar bem maleável para poder as raízes ir penetrando e se espalhando sem nenhum problema ok e aí a gente tem esse secundário para cá na segunda etapa vindo fechando aqui na mesma posição do secundário anterior então uma ponta mais esticada e eu deixei mais dois galhos aqui né eu espero terminar aqui esse bonsai é possível que nasça mais galhos aqui né então pode nascer mais um para cima aqui aí eu deixaria ele pequeno aqui só para ramar outros que saírem a gente vai podar então a gente deixa a pontinha aqui ó para mandar a seiva para cá mas muito provavelmente no futuro a gente vai podar ele bem curtinho aqui para poder fazer todo o fechamento né toda a conicidade fechando aqui mas isso o futuro que vai dizer isso é o que a gente imagina que vai acontecer o futuro que vai dizer quando eu fizer a armação desse segundo lado que eu estou deixando todo aqui ó vou fazer isso só amanhã vou fazer outro trabalho aqui do lado e aí a gente vai trabalhando durante todo o ano lembrando que a gente está aqui no mês de fevereiro hoje é exatamente dia 15 de fevereiro de 2024 e qualquer atualização que a gente for fazendo a gente vai mostrando para vocês imaginando aqui que a gente tem uma árvore só agora mas que no futuro a gente vai fazer uma poda aqui imaginando conseguir fazer uma alporquia bem aqui e aí transformando tudo isso aqui numa nova árvore certo e aí fazendo uma alporquia aqui muito provavelmente todos esses galhos aqui seriam podados também tá tá né inclusive o de daqui e aí o primário passaria a ser esse daqui então mais um motivo para deixar ele um pouco mais longo hoje certo e aqui nós teríamos uma segunda planta que na verdade a gente entortaria um pouco mais aqui para fazer esse caminho e subir esse galho aqui já numa posição mais reta mas isso é coisa para o futuro daqui a uns dois anos ou três anos talvez ok então imaginando só essa parte de cá aqui seria a frente e toda a ramificação dele aqui se inscreve no canal curte o vídeo compartilha estamos todos aprendendo juntos vamos lá tchau 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 tchau